Começamos pelo meio a minha falsidade, a sua intuição Entregamos sem receios, recados indecentes, coisas de afirmação Te dei um beijo de cinema, molhado sem educação Te abracei devagar, até perder o ar, pra te mostrar e te entregar meu calor O teu jeito de me olhar, me deixou sem ver que eu queria ter seus desejos de dor Você se foi sem teu jeito de me olhar, às três da manhã Entardeceu e eu só tenho pra te lembrar, dez vezes de dor Encenamos como estranhos, por roteiros prontos, filmes sem diretor Mascaramos com empenho, casos finos, cortes, vasos sem uma flor Te dei um beijo de cinema, molhado sem educação Te abracei devagar, até perder o ar, e te mostrar e te entregar meu calor O teu jeito de me olhar, me deixou sem ver que eu queria ter seus desejos de dor Você se foi sem teu jeito de me olhar, às três da manhã Entardeceu e eu só tenho pra te lembrar, dez vezes de dor Você se foi sem teu jeito de me olhar, às três da manhã Você se foi e me deixou sem poder beijar seu rosto de flor Talvez se eu revisesse o nosso amor, terás essa dor Ah... Você se foi sem ter jeito de me olhar às três da manhã Entardeceu e eu só tenho pra te lembrar de exerção Você se foi e me deixou sem poder me achar sem rosto de um bom Talvez se eu refizesse o nosso altar terá ser seu dor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau